Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam todos bem-vindos, né? A mais um dia aqui na minha casinha. Vou gravar mais um vlog, né? Como vocês já estão acostumados do meu dia. Tenho algumas coisinhas para estar fazendo, então decidi já pegar o celular para estar compartilhando com vocês. Que eu sei, né? Que vocês gostam de acompanhar aí a minha rotina. Quero mostrar para vocês um presente que eu ganhei de aniversário da minha mãe. Era algo que eu estava querendo já comprar e ela decidiu me presentear. Olha só que coisa boa! E eu que escolhi esse presente, né? Vou mostrar para vocês. É algo aqui, gente, para a sala de jantar. Então, já vou aproveitar para estar limpando a sala, né? Para estar usando também essa nova decoração aqui na nossa sala de jantar. Já tenho algumas roupas, gente, ali na máquina que eu coloquei ontem à noite. Porque, gente, esses dias estão bem corridos por aqui. Né? Bem corridos mesmo, bem cansativos. Eu não diria nem corridos, mas é porque Caleb não... Quando ele acorda, ele só quer ficar no meu colo. Então, tá bem difícil, né? Eu estar fazendo as coisas. Aí, eu já coloquei as roupas para estar lavando ontem, batendo na máquina ontem à noite. Aí, tá ali para estar colocando no varal. Vou estar fazendo isso. Aproveitar que ele está dormindo para estar fazendo essas coisas, né? E vocês vão acompanhando aí um pouquinho do meu dia. Espero que vocês gostem. Deixa o like, tá bom? Isso é muito importante, gente. Eu sei que, às vezes, é chato estar pedindo para vocês. Mas vocês não fazem ideia de como isso me ajuda aqui no canal, tá bom? Bora lá, que eu vou pegar o presente, né? Esse novo item aqui para a nossa sala de jantar. Para ele estar mostrando para vocês. Tcharam! E olha só, gente, o que é um novo arranjo aqui para a minha mesa. Eu estava super querendo mudar, né? O meu arranjo aqui. E como eu comentei com a mãe e a mãe também assistem meus vídeos, ela decidiu me presentear, gente. E eu que escolhi esse daqui, que eu queria um branco, né? Como esse meu. Vocês ainda ignoram a bagunça. Como esse meu já é rosinha, então eu decidi pegar um pouquinho diferente. E é esse aqui, gente. Eu comprei na Shopee, confesso para vocês que eu achei que seria um pouquinho maior. Mas não é muito grande, não. Tá vendo? Mas vai ficar lindo também, gente, na minha mesa. O que vocês acham? É porque eu estou acostumada com esse daqui, né? Que é gigante. O daqui é bem grande, bem aberto, né? Aí quando eu vi logo de início esse, eu achei bem pequenininho. Mas já me acostumei também. Comprei, gente, um trilho de mesa. Só que ainda não chegou, né? Vai demorar um pouquinho para chegar. Aí eu não quis ficar esperando mais, não, gente. Vou usar meu arranjo. Depois, quando o trilho chegar, eu coloco, né? Numa mesa. Mas me contem aí se vocês gostaram. Aí ele tem esse vazio aqui, gente, que é plástico, né? Louça, não. Mas bem bonitinho também. As folhinhas dele estão bem fechadinhas. Porque veio na caixa, né? Acaba amassando. Mas é lindo, gente. Tinha várias cores lá. Tinha um amarelo também, que era lindo. Mas eu acho que o branco é mais neutro, né? Ia combinar mais aqui com a minha casa. Aí eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você se interesse também. É... Eu não sei, gente. O valor eu esqueci. Porque foi eu que escolhi, né? Então, eu sei o preço. Mas eu acabei esquecendo. Mas, se eu não me engano, foi R$59. Eu vou deixar aqui na tela, tá bom? Eu vou dar uma olhada. E vou deixar aqui na tela o preço que minha mãe pagou, né? Lindo, gente. Fiquei muito feliz, né? Muito agradecida, mãe. Por ela estar me presenteando com algo que eu queria tanto, né? Que era um arranjo aqui pra minha mesa. É isso, gente. Agora eu vou estender as roupas, né? E depois a gente vem aqui limpando e organizando a sala de jantar. Pra gente estar colocando essa nova decoração também. Quem tá chorando? Quem é que tá chorando aqui? Quem é que tá chorando aqui? Quem é que tá chorando? Minha mãe. Já acordou, mamãe? É. Já acordou, meu amorzinho? E é isso sobre o que eu tô falando, né, gente? Não dorme mais. Ô, meu Deus. É uma lágrima, gente. E eu não demorei, não, viu? Divina. Eu não gosto de deixar ele chorando, não. Mas é como eu falei, né? Ele não dorme. E vocês acham que ele fica agora pra fazer as coisas? Fica não, gente. Pensa que tá difícil. Vocês que tem bebezinho, vocês também tá passando por isso de seis meses. Não sei se é o salto de desenvolvimento, né? Eu só sei, gente, que tá bem complicado. E eu não tô nem aí. Ó, gente. Esse sorriso acaba com a gente. E eu não tô nem aí, mamãe. Eu não tô. Mas eu não quero dormir. Não estou com sono. Né? Eu não tô com sono. Ai, meu Deus do céu, gente. É, eu ia estender as roupas, né? Mas eu vou colocar ele no carrinho. Vamos orar pra ver se ele fica. Pra eu estender as roupas. E eu tô achando, gente, que já tá querendo vir um dente, viu? Olha só. Não sei se dá pra vocês verem vídeo. Sorre aí, mamãe. Sorre. Mas a gengiva já tá bem branquinha na parte de cima. Mostra aí. Mostra a gengiva. Tá bem branquinha, gente, nessa parte de cima. É, mãe. Eu acho que vai vir um dente. Né? Né isso? Ai, meu Deus. Adeus. Tchau. 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 I've been on the ground I've been hiding out While shouting out You had opened up Oh, spin me around and around Turn me upside down Spin me around and around Let me feel Spin me again and again Till I'm upside down Calling again and again My name Hold me, tell me I'm not dreaming I'm not dreaming Hold me, tell me I'm not dreaming I'm not dreaming Hold me, tell me I'm not dreaming I'm not dreaming Tell me I'm the only one I've been in the cold I've been digging gold I've been crying out Been lying about Everything but now Oh, spin me around and around Turn me upside down Spin me around and around Let me feel Spin me again and again Till I'm upside down Calling again and again My name Turn me upside down Turn me upside down Oh, turn me upside down Turn me down Turn me upside down Turn me down Oh, I've been lost and found I've been on the ground I've been hiding out While shouting out You would open up You would open up Oh, spin me around and around Turn me upside down Turn me upside down Spin me around and around Let me feel Spin me again and again Till I'm upside down Calling again and again My name Hold me, tell me I'm not dreaming I'm not dreaming Hold me, tell me I'm not dreaming I'm not dreaming Hold me, tell me I'm not dreaming I'm not dreaming I'm not dreaming I'm not dreaming Will I cry? Will I leave behind? Tchau, tchau. Tava aqui, gente, limpando essa área, porque vocês viram aí no início a sujeira que tava, e foi assim, meu povo, uma limpeza bem rapidinho mesmo, do dia a dia, porque eu acho que deu pra vocês verem aí também, que a priminha de Iago tava aqui segurando o Caleb, porque ele tava chorando, aí ela chegou aqui e ficou brincando com ele, né, ela tem um irmãozinho também, aí ela já sabe, né, o jeitinho de pegar e tudo. Aí ela ficou sentadinha aqui olhando ele, gente, e foi a minha salvação, né, ela ter chegado aqui, aí eu também lavei as roupas de Caleb, tá vendo, porque tinha bastante roupa suja, eu já coloquei algumas ali no varal, né, como vocês viram, só ficou faltando, gente, limpar aqui, ó, a sujeira que tá aqui, né, mas ele já vai dormir agora e depois eu vou varrendo, porque como eu falei com vocês, né, gente, tá um pouquinho complicado, né, mas é assim mesmo, né, é fase, e cada fase é diferente e a gente tem que ter paciência, né, e aos pouquinhos eu vou fazendo, gente, não me estressam muito com isso, não. Aí aqui ficou limpo, né, como eu mostrei pra vocês, aí eu fechei ali a capa da máquina, né, porque eu não vou lavar mais roupa hoje, aí o chão, ó, joguei a água, gente, da roupa mesmo, que eu lavei as roupas de Caleb, né, aproveitei pra tá jogando aqui no chão e ficou bem limpinho. Aqui essa parte eu também limpei, só tá o cestinho de roupas aqui que eu vou levar, né, lá pro quarto, pra soca tá ali, ó, olha só, gente, e é isso, meu povo, aí agora eu vou entrar, né, pra tá organizando, agora não, né, depois eu volto, não sei nem a hora, que eu vou, depois eu vou organizar ali a sala de jantar, tá colocando lá o arranjo novo na mesa. Bom dia, gente, dia seguinte por aqui, quem disse que eu consegui voltar ontem aqui pra tá finalizando o vídeo, né, dando continuidade, na verdade, porque ontem eu não gravei praticamente quase nada, né, e na verdade, gente, eu não fiz praticamente quase nada, porque eu já falei pra vocês, né, que Caleb tá numa fase bem difícil, ontem, gente, ele acordou 5h30 da manhã, pra vocês terem uma noção, deu meio dia e esse menino sem dormir, tirou um cochilinho, acho que de 5 minutos só, apenas pela manhã, aí quando foi a tarde, ele dormiu o quê? Um meia horinha, não sei, desse, quando ele foi dormir 12 horas, eu acho que ele dormiu meia horinha, ou uns 40 minutos, acordou, e só foi dormir 5 horas da tarde, e não quer, assim, ficar no carrinho, como eu falei, é só comigo, então, gente, eu não fiz nada, aí quando foi 5h30, quando ele dormiu, eu fui dar prioridade às outras coisas, né, que eu tava precisando fazer aqui em casa, e deixei pra gravar esse vídeo, né, da continuidade hoje, e eu já vou ali pra sala antes que ele acorde, que ele já dormiu, aí eu vou ali na sala de jantar organizar, quero tirar as capas das minhas cadeiras, que estão bastante sujas, e colocar lá, né, o nosso arranjo novo que eu mostrei pra vocês, e um bora lá, gente, que o negócio aqui tá sério, então, e um bora lá, né, porque aqui o negócio tem que ser assim, correria, menino dormiu, a gente já corre pra tá fazendo as coisas, então, bora lá, que eu vou mostrar pra vocês essa limpeza que eu vou fazer lá, né, e finalizar com o nosso arranjo. E, na verdade, gente, eu não fiz praticamente quase nada, porque eu já falei pra vocês, né, que o Caleb tá numa fase bem difícil, ontem, gente, ele acordou 5h30 da manhã, pra vocês terem uma noção, deu meio dia, e esse menino sem dormir, tirou um cochilinho, acho que de 5 minutos só, apenas, pela manhã, aí, quando foi a tarde, ele dormiu o quê? Um meia horinha, não sei, desse, quando ele foi dormir 12 horas, eu acho que ele dormiu meia horinha, ou uns 40 minutos, acordou, e só foi dormir 5 horas da tarde, e não quer, assim, ficar no carrinho, como eu falei, é só comigo, então, gente, eu não fiz nada, aí, quando foi 5h30, quando ele dormiu, eu fui da preferência, eu fui da prioridade às outras coisas, né, que eu tava precisando fazer aqui em casa, e deixei pra gravar esse vídeo, né, da continuidade hoje, e eu já vou ali pra sala, antes que ele acorde, que ele já dormiu, aí, eu vou ali na sala de jantar, organizar, quero tirar as capas das minhas cadeiras, que estão bastante sujas, é, e colocar lá, né, o nosso arranjo novo, que eu mostrei pra vocês, e um bora lá, gente, que o negócio aqui tá sério, então, e um bora lá, né, porque aqui, o negócio tem que ser, assim, correria, menino dormiu, a gente já corre pra tá fazendo as coisas, então, bora lá, que eu vou mostrar pra vocês essa limpeza que eu vou fazer lá, né, e finalizar com o nosso arranjo. Aí, a sala tá assim, até que hoje não tá muito bagunçada, não, né, porque eu organizei a casa ontem à noite, à noite não, tem tardinha, né, como eu falei pra vocês, que foi a hora que a Leve dormiu, mas eu vou limpar a mesa, porque a mesa sempre acaba sujando, gente, e aqui tá uma ventania, uma poeira, que vocês não fazem ideia, aí vou tirar as capas também, né, das cadeiras que tá suja, dá uma organizada, e a água tá aqui, dá oi, mãe. Oi. Eu vou dar uma organizada aqui, né, passar um paninho também, porque tá sujo, olha só, gente, ó que pó, todo dia eu tô tendo que limpar esse bufê por conta da poeira, mas é isso, gente. Aqui, as placas eu não vou limpar, não, porque até que não tão suja, não, né, Vou deixar pra próxima faxina, né, que eu dei aqui na sala. I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready, yeah, never ready. I wish I could, I made it stop, the first time that you stood me up, I wasn't ready, yeah, never ready. Like a forbidden food, I'm still waiting for, I'm still wanting more, yeah. I know just what to do, but still I want all of you, yeah. Oh, please, just give my heart a break, it's more than I can take, first you say you love me and you promise you will take. But suddenly you're gone, always on the run, playing with my feelings and you do it just for fun. I hate the player in the game, boy, to me, they're all the same, but I'm ready, no, never ready, yeah. Met you at a coffee shop, had me at hello water, I wasn't ready, no, never ready, yeah. Met you at a coffee shop, had me at hello water, I was like a forbidden food, I'm still waiting for, I'm still wanting more, yeah. I know just what to do, but still I want all of you. Oh, please, just give my heart a break, it's more than I can take. First you say you love me and you promise you will take. Suddenly you're gone, always on the run, playing with my feelings and you do it just for fun. Yeah, just for fun. Yeah. Oh, please, give my heart a break, it's more than I can take. First you say you love me and you promise you will take. Suddenly you're gone, always on the run, playing with my feelings and you do it just for fun. You do it just for fun. Hey, you do it just for fun. Every night I'm going on the grid texting back, I want you, hit you up. I'm on the other side, I miss you, miss you, take you off. I came in way too strong, cannot keep it low-key. Got me drugged, your pheromones hit the roof, auto, your taste. It's really a bad reception out there. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in? Closer to me, I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bedsheets. It started fun, but now I'm in too deep into this flow. A zero-sum game that I will lose. There's no sipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh, God, have I lost it? Pond my cravings for you, so shameless, can't get enough. I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts. I'm like an outcast from pillar to post. Hitting you up, but I'm stuck on hold. Is it really a bad reception out there? Where you heading? Why ain't gravity pulling you in? Closer to me. Yeah, I've lost you. But I need you, and you're off my radar now. I've lost you. Yeah, I've lost you. Telling you that I need you, but you're off my radar now. I've lost you. I've lost you. Yeah. I keep on looking for you. I'm a run. I need you, and you're off my radar now. I need you. 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 Tchau. 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 Finalizei aqui, gente, a limpeza da sala. O bebezinho aqui acordou, gente, eu tava no meio da limpeza. Aí o Iago ficou com ele. E aí quem tá aqui já vai na casa da avó brincar? Vai? Ele tava olhando o Caleb, né, e agora ele vai pra lá. Deixa eu virar a câmera, né, pra eu mostrar pra vocês o resultado aqui dessa mudança aqui. Pequena mudança, né, gente, na sala de jantar. Eu até ampliei a câmera aqui, gente, pra mostrar pra vocês que eu já mudei novamente a mesa de posição. E Caleb querendo pegar no celular, mamãe, pode não. Vocês viram, né, que eu mudei, gente. Eu mudo demais essa mesa de posição, é porque eu gosto de mudar, né? E como aqui a sala é bem pequenininha, não tem muita coisa pra tá mudando. Aí eu fico mudando, gente, a mesa de um lado pro outro, né? Eu vou até parar, senão vai acabar quebrando a minha mesa, né, os pés ali. Mas eu mudei, como eu falei pra vocês. Limpei ali também, né, com multiuso. E pensa, gente, que eu tô estranhando esse arranjo aqui. Olha só, bem pequenininho. Mas eu acho que é porque eu tô acostumada com o outro, né, que era enorme, o rosa. Aí eu tô estranhando um pouco. Mas eu achei bonitinho, gente, ele. Olha só, dá uma diferença, né, dá uma mudada aqui na sala. Como eu falei, gente, eu tô esperando um trilho de mesa chegar. Aí quando chegar vai ficar mais bonita a mesa. Aí eu não quis colocar nenhum outro. Eu tenho um branquinho ali. Só que como já tá ficando feio, aí eu deixei assim mesmo, sem nenhum paninho. Até porque esse vaso aqui é plástico, não é de louça não. Então não tem perigo de arranhar a minha mesa. Aí eu passei aí um álcool na mesa, porque ela não tava muito suja. Só pra mesmo tirar algumas marquinhas, né, de dedo. Tirei aqui, gente, as capas da minha cadeira. Mas eu quero comprar outras. Enquanto eu não compro, gente, é lavando e colocando aquelas novamente no lugar. Porque paçoca, né, que meu gado suja demais as cadeiras. Aí eu retirei pra lavar, né, e ficou sem. Tá faltando, gente, a minha jiboia, que eu retirei uma da noite pra molhar. Mas com o Caleb, né, não tem como eu ir ali no cantinho colocar. Mas aí depois eu coloco. Aí vindo pra aqui, eu limpei com o multiuso também aqui o buffet. Coloquei essas taças, né, xícaras, taças, gente, não sei. Aqui no lugar das outras, né, que eu tenho. Só pra tá mudando mesmo, gente. E eu coloquei esse arranjo de volta, né, que eu tinha colocado rosa. E no mesmo dia eu retirei e coloquei lá no meu quarto. Aí eu voltei com esse novamente. Aos pouquinhos a gente vai comprando outras coisas e vai mudando. Eu tô até querendo tirar esse buffet desse lugar. E colocar aqui nessa parede. Que eu queria colocar alguma decoração em cima, sabe? Na parte de cima da parede. Tem aqueles espelhos redondos também, que eu acho lindo. Só que eu acho já muito comum. Todo mundo tem, né, assim, no buffet e coloca ele. Mas eu acho que eu vou colocar ele mesmo, gente. Eu prefiro o espelho do que os quadros, sabe? É de boia ali, né, e um espelho aqui. Acho que vai ficar legal. Né, mas aí depois eu mostro pra vocês no dia que eu for fazer essa mudança. Porque eu também não comprei o espelho ainda. Aí o chão aqui eu só varri e passei o mop. Essa aqui era a bolinha que passou, que eu tava brincando agora, minha gente. Aí ficou ali, mas eu vou até pegar. E nesse cantinho aqui eu coloquei a minha ráfia. Ela tá precisando, gente, cortar as pontinhas. Tá vendo como tão bem seca? Aí eu corto com a tesoura, gente. Eu aprendi essa dica no canal da minha amiga Valéria Souza, né? Aí eu aprendi. Depois disso eu sempre tô fazendo. Só que esses dias, né, por conta de tá bem corrido, eu deixei ela assim. E eu quero comprar um vaso maior também. Tá vendo que ela tá bem cheia, gente? Eu acredito que nesse vaso aí só tem mesmo raiz. A terra praticamente acabou. Ela tá sem espaço pra crescer. Tá vendo que tem umas folhinhas até menores aqui nascendo. Mas não tem espaço, né, pra ela crescer. Mas aí quando eu for na cidade eu faço isso. Mas a nossa sala de jantar ficou limpinha, né? Com a decoração nova do meu arranjo ali. Que foi presente de minha mãe, de aniversário, né? E eu gostei, gente, do resultado como ficou também. E eu gostei, gente. E eu gostei. Você me olha como eu sou louca Quando eu falo meus sentimentos Você me olha como eu tenho diferente Você me olha como eu sou diferente Você me olha como eu sente algo real Eu me esqueço em meus momentos Isso significa que eu não preciso você Tchau. 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 Aproveitei, gente, que Caleb continuou dormindo e vim faxinar aqui o banheiro. Já é pós-almoço, nós almoçamos, já organizei na cozinha também. E graças a Deus, gente, consegui faxinar aqui meu banheiro com ele dormindo. Nossa, gente, fiquei bem feliz, viu, porque eu consegui tá faxinando. Aí vocês viram, acho que deu pra vocês verem aí no início. Eu nem cheguei a mostrar, gente, como tava o banheiro, porque assim, ó, foi na correria que eu limpei esse banheiro, né? Porque com medo dele acordar. Porque se tem algo que eu não gosto de limpar com ele acordado, é o banheiro. Porque demora muito, né, banheiro, e às vezes ele fica chorando, aí eu não gosto não. Mas consegui, graças a Deus, limpei o espelho. Olha só, gente, o espelho. Coloquei a toalhinha de banho. Coloquei, gente, aquela bege. E na toalha de rosto, eu coloquei essa branca aqui. Eu tenho até a toalha de rosto daquela, gente, só que tá suja. Eu tô precisando, assim, urgente, sabe, comprar toalhas de banho. Eu vou ver se eu compro pelo menos duas essa semana, porque as minhas, assim, acabaram todas de vez. Na casa de vocês também acontece isso, gente, porque aqui em casa é desse jeito. As minhas torneiras, gente, eu não sei o que tá acontecendo, que estão todas assim. Eu já falei isso pra vocês em vídeo. Mas, gente, é que realmente o negócio aqui em casa tá feio em relação às torneiras. Eu acho que eu vou ter que orar, sabe, em cima das torneiras. Porque, é sério, gente, tá assim, uma situação séria. Essa daqui começou a pingar. Olha só, ela tá torta, toda afogada aqui. O marido já mexeu, mas ela não fica no lugar certo. Olha só. A torneira da cozinha, vocês já viram lá, né, que tá pingando. Mas o meu marido já vai levar pra tá trocando, né. É uma borrachinha, se eu não me engano, que precisa ser colocada. E a torneira, até lá da minha área externa, gente, quebrou também, tá assim, nesse pinga-pinga. Então, pra vocês verem como, né, tem vez, gente. Não sei se na casa de vocês também, mas tem tempo que as coisas quebram, assim, ó, de vez. Né, então a gente tem que tá sempre dando uma manutenção aí nas coisas da nossa casa. Né, e aqui as torneiras, gente. E torneira não é barata, né. E foi três de vez que deu problema. Misericórdia, viu? Mas, depois a gente vê o que faz, né, com as torneiras. Aí, eu limpei com o sifre, tá bem limpinha. A cuba aqui também, eu limpei. Essa cuba, gente, manchou aqui. O marido chegou com a tinta de cabelo e acabou manchando a minha cuba. Né, aí, mas tá limpinha também. Aí, o box aqui, gente, super transparente. Isso aqui, gente, não é que tá embaçado, não. É porque meu box tá bem ralado, tá vendo? Logo quando eu coloquei o box, eu fui tentar tirar aquelas colas que vem, né. E acabou, foi ralando meu box. Olha só, essa parte aqui, tá vendo? Tá toda ralada. Não é sujeira, não. Tá bem transparente. Mas é porque tá ralada. Aí, aquela escova tá limpinha, mas eu vou tirar depois, tá bom? Porque eu esqueci. Aí, aqui a toalha, né, que eu mostrei pra vocês. O vaso também eu limpei. Hoje não finalizei, gente, com o pato. O vaso aqui também tá limpo. E o chão aqui, gente, eu tô esperando meus tapetes secar. Porque eu lavei todos eles ontem. Aí, tá ali, né, terminando de secar. Isso aqui, gente, foi uma folha que já entrou aqui. Aqui tá ventando muito. Acabou entrando uma folhinha aqui. Mas é isso. E eu tô, gente, naquela fase de não colocar muito tapete aqui no banheiro. Eu quero comprar só aqueles folhinhos de... Que a gente coloca ali, né, pra tá enxugando o pé e pronto. Sabe, eu não tô, assim, gostando de muita coisa, não. Muito tapete aqui no banheiro, não. Aqueles três. Um pra mim já tá o suficiente e cores neutras ainda. Pra você ver como a gente muda, né, nossos gostos com o passar do tempo aí. Aí, às vezes eu gosto de mais tapete. Depois eu mudo, eu coloco só um. E assim vai. Mas tá bem limpo o chão também. Banheiro bem cheirosinho, gente. Agora sim, né, temos o banheiro digno. Pra nós passarmos o final de semana. Vou tirar aquele rodo dali também. E eu coloco ele no cantinho. E é isso, gente. Graças a Deus. E agora, né, que eu consegui faxinar aqui o banheiro, ficou tudo limpo, vou tomar um banho de lavar meus cabelos. E eu já volto, né, pra tá finalizando esse vídeo com vocês. Olha a cara da pessoa que disse que ia tomar banho, lavar os cabelos pra voltar pra finalizar o vídeo. Tomei banho, gente, lavei meu cabelo. Mas, voltando dois dias depois pra finalizar esse vídeo. Já com o cabelo todo bagunçado, né. Só passei escrito um protetor só lá no meu rosto. Mas vou passar uma base aqui ainda, né, porque já vou iniciar outro vídeo pra vocês. Mas eu tava editando o vídeo, né, e lembrei que eu não tinha finalizado. Então, já vim aqui finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa faxina. Dessa mudança que tivemos aqui na sala. Aquela pouca coisa, né, mas qualquer coisa que a gente coloca já dá um ar diferente na casa, né. Já fica com uma carinha nova aí o ambiente. Manhã teve até aqui ontem. E ela gostou, né, do arranjo. Só achou pequenininho também. Ela falou que até num rack combinaria mais, sabe. Porque é pequenininho, né. Mas eu vou deixar ali na mesa mesmo, gente. Eu gostei, né. Depois a gente vai colocando ele em outros lugares aqui da casa, tá bom. Mas gostaria de pedir pra vocês, se você gostou do vídeo. Avalia aí, deixando seu like. Aproveita pra se inscrever aqui no canal, tá bom. Um grande beijo, gente. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.